E aí pessoal, bom dia aí nessa terça-feira, 9 de fevereiro Renatão vai estar organizando agora aqui Vai estar fazendo uma revoada de pomba aí pra essa região abaixo Descendo pro lado de Mário Campo Ou então até pro lado de Brumadinho afora aí Vou ver aonde eu vou ter que soltar, tá ok? Então vou estar embalando os pombas agora aí Pra mim estar organizando aí, tá ok? Então vamos lá pros vídeos Dois pombinhos já tá na Tchau 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 Seis pombos Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Preparado aí. Agora é só aguardar para não estar soltando no lugar de destino. Então vamos lá para o vídeo. E aí pessoal. Já chegamos aqui na área de solta dos pontos aqui em Brumadinho no rio Paralpeba. Olha lá o cachote dos pontos lá. Pegando um arzinho ali. Tá eu e meu amigão Ronaldo O Ronaldo é elefante Trabalhamos juntos muito tempo Tá aí com nós Vamos estar soltando a pombada Aqui agora Tem um bocado de tempo que os pombos estão descansando Aí olha como é que é aqui A paisagem Vamos estar liberando Vamos estar liberando a pombada agora Senão ele fica cansado Vou estar abrindo aqui dentro mesmo A questão aqui do beco Vem cá pra você ver Ronaldo Como é a questão aqui Ah tem mais de 10 Aí olha Vamos lá Vamos abrir a caixa A pombada aí galera Vocês devem estar cansados Tá vendo aí Agora vamos estar levando a caixa pra lá Deixa a pombada A pombada sair a vontade aí Olha lá Começou Vai lá pombada Vamos estar filmando eles aí agora Pra ver se eles vão Já começar a pegar o tudo aí já Vamos ver até onde a câmera vai pegar eles aí Já vai subindo Outra rodada pra subir Cada curvinha que eles fazem é uma subida a mais que eles dão Olha lá Olha lá Subiu de novo Lá vai só subindo lá A câmera vai chegar num ponto que não vai pegar não Lá vai longe agora Tá vendo lá lá Tá vendo lá Sumiu a pombada hein gente Não tô vendo mais não Aí eles lá passando lá no céu Vai lá lá Vai lá pombada A pombada tá longe lá No rumo do céu azul lá Lá vai em linha reta toda vida gente Não deu nem graça Por em linha reta lá Tá passando lá Tá passando lá nas montanhas Vem de volta Aí eles passando lá Vê se eles lá no rumo da nuvem branca aí Olha isso aí No rumo da desfiação aí Olha isso passando aí Aí a galera passando o céu aí pessoal Aqui na região de Brumadinho Igual isso aqui Aí essa aqui Salve salve pra galera toda do canal Tá assistindo o vídeo aí Soltinho de pomba aqui Na região de Brumadinho No rio Paropeba Mais uma vez aí Renatão aí Nove de fevereiro aí Registrado aí Pombada agora sumiu Tá longe Puxei um zoom aqui Pra ver se pega Eles Sumiram Sumiram Vamos ver se vai voltar de novo Estão passando longe Viu gente Longe Mas longe demais No rumo da nuvem branca Vamos ver se eu pegue ele Vamos ver se eu pegue ele de novo Sumiram Estão ouvindo mais não Ah tá longe demais Tá nesse rumo aqui gente Tá passando muito longe Sumiram Aí ó Então é isso aí Ó o rio Paropeba Tá aí Vocês tão vendo aí Redar a caixa pra cá Não atrapalhar o pessoal passar Tá mostrando a vista pra vocês aí A pombada sumiu Não tá passando aqui mais Tô procurando aqui Pra ver se eu vejo Sumiram mesmo Viu gente É isso aí ó Então o videozinho foi esse aí Os pombos não deu nem o tcharra Racharam fora rapidão Eu tô olhando aqui Não estou vendo mais ninguém Sumiram mesmo Sumiram Viu gente Aí ó Aí pro lado de cima Aí ó Brumadinho tá logo aqui Do outro lado da serra aqui ó Nesse rumo aqui ó A seis quilômetros aí atrás Olha o rio aí Então tá ok gente Aí ó Ponte de ferro É onde soltei os pombos E lá tá lá Nosso amigão Ronaldo Lá ó Então é isso aí Vou ficando por aqui Com mais um video Bom dia pra todo mundo aí Vamos ver Na hora que chegar em casa Essa pombada vai tá lá Um abraço E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL